E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ele tá bem, negão É só anestesia Ele tá bem, cara Ele tá bem, velho É só porque a tua anestesia voltou antes, cara Ele tá bem, cara É que a tua anestesia voltou antes Ele vem e vem e vem e vem e vem O outro larga todo o tempo Larga ele, larga ele Larga, Felipe